20, URT, UFG Automaticamente Quando ela escuta Quer embasar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Ei, ó bonde do T.T. Ela não precisa de play Porque já vive no automático E pensa que eu não sei Mas é muito problemático Vê que eu avisei Essa cintura de relaxe não merece E eu acho isso em vaca E dois jardins E amei Automaticamente Quando ela escuta Já quer embasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embasar Ela fica maluca Ela fica maluca Ela fica maluca Ela fica maluca Sim, sim, sim Então é sim 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 E esse É sim 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 É legal Obrigada. Obrigada. Baliza pras mulher, só dá o que tá ensinando Baliza pras mulher, só dá o porra Elas vem de frente, vem de frente, vem de frente Oi, vem de frente, vem de frente, vem de frente, vem de frente Oi, vem de frente, eu tô sonhando Realiza meu sonho, me acorda mamada Ai, eu tô sonhando, realiza meu sonho Acorda me mamada Ai, eu tô sonhando, realiza meu sonho Vem, 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 vem balança Vem, 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 vem Então toma pancada Acompanha a chutebol Fica o seu de futebol, tá ligado que eu solto Vou pro jogo só pra ver O seu lado absurdo, vem Vem, 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 pirocudo Vem, vem, balança tudo Vem, 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 balança tudo Vem, vem, vira o mundo Vem, vem, me solta Vem, vem, me balança tudo Sem canção de futebol Tá ligado que eu solto O jogo só pra ver O seu lado absurdo, vem Vem, vem, vira o mundo Vem, vem, balança tudo Vem, vem, vira o mundo Vem, vem, balança tudo Vem, 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 Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha E aí concorrência, passou mal? O Zabu já está a caminho 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 O Zabu já está a caminho